Olá pessoal, passando aqui para dar um recado. Acabei de receber esse livro maravilhoso, São Paulo é Forró, do Gogó ao Mocotó, do jornalista Antônio Carlos da Fonseca Barbosa. Esse jornalista natural de Campina Grande, radicado em São Paulo, que através da revista Ritmo Melodia, tem feito um verdadeiro inventário do forró em todos os sentidos. E esse livro é muito interessante para quem gosta de ler, sobretudo, conteúdo de entrevistas. É uma coletânea de entrevistas que foram publicadas na revista Ritmo Melodia e que apresentam o forró em São Paulo, desse forró que nasceu lá atrás, no forró do Pedro Sertanejo e que transformou São Paulo na QG, no quartel general do forró. E se estende até hoje, inclusive, o forró universitário, que está representado no livro, através da Banda Fala Mansa, da Janaína Pereira, Grupo Bicho de Pé. Tem muita gente boa aqui, muitas entrevistas de Tizil de Araripe, Fuba de Itaperuá, Jereba. E eu fiquei muito feliz de ter sido contemplado também. Eu estava de passagem por São Paulo e fui entrevistado pelo Antônio Carlos em 2017. Está aqui no livro também. Fiquei muito feliz. E esse é mais um lançamento que super vale a pena ter na prateleira. São Paulo é forró do Gogó ao Mocotó, de Antônio Carlos da Fonseca Barbosa, revista Ritmo Melodia. É isso aí, rapaziada. O recado era esse. E vão que vão! E vão que vão!